A única diferença entre uma vida de constante estresse financeiro e uma vida digna de prosperidade, está nos pequenos hábitos que temos em relação ao dinheiro. Se você projetar quanto dinheiro vai ganhar pelo resto de sua vida e calcular quantos anos você vai trabalhar, perceberá que muitas pessoas ganham mais de um milhão de dólares em suas vidas. No entanto, poucos se tornam verdadeiramente ricos. A forma como você lida com seu dinheiro é o que faz toda a diferença entre ser rico ou ser pobre. Então quais são essas mudanças que podem te levar a um caminho muito mais próspero e aprender como se tornar rico? Eu vou te revelar oito hábitos que farão com que você fique rico, mesmo com um baixo salário. Me acompanhe até o final, até porque o último hábito é sem sombra de dúvidas o melhor. E saiba que pequenas mudanças irão direcioná-lo a um futuro de sucesso. Vamos lá! Os bons hábitos, especialmente aqueles que exigem muita disciplina, não são algo tão difícil para todos. Por isso, não existe um caminho específico para todas as pessoas. Por exemplo, Economizar se trata de um hábito que depende do estilo de vida, personalidade e de objetivos de cada pessoa. E pode ser por isso que as estratégias de alguns pode ser que não funcionem para os outros. Nesse caso, você deve encontrar entre seus costumes de suas próprias finanças pessoais, distintas estratégias para adequá-las, dependendo da sua personalidade. Mas aqui no Topo da Mente, queremos compartilhar quais são esses hábitos que todas as pessoas que conseguiram construir uma riqueza, mesmo começando do absoluto zero e com baixo salário, se desenvolveram ao longo de suas vidas. Hábito 1 Reorganize sua forma de pensar Se depois de pagar suas contas, sua remuneração líquida parece ficar curta, é necessário aprender a destinar uma parte desse dinheiro para seu objetivo financeiro. Robert Kiyosaki disse Muitas pessoas gastam o dinheiro, pagam suas contas e guardam o que sobra. Mas deveria ser tudo ao contrário. Se deve guardar para os objetivos financeiros primeiro, pagar as suas contas e depois considerar gastar o dinheiro restante. Uma armadilha que muitos caem é esperar que as finanças estejam mais folgadas para economizar. O erro está em Quanto mais se ganha, mais se gasta. Tony Hobbs adverte que não é necessário economizar demais. O importante é economizar. Não estou pedindo que economizem demais, mas talvez uma pequena porção dos seus salários. Não podemos subestimar o poder de começar com pouco. Portanto, para construir sua riqueza, você deve mudar a sua forma de pensar. Ou seja, antes de pegar o que sobrou do seu salário e gastá-lo, você terá que assumir um compromisso mais importante que deve guardar um fundo para os seus objetivos financeiros mais importantes. Pode ser para empreender um negócio próprio ou investir para conseguir uma renda passiva. Hábito 2 Mentalize e visualize o quão longe você quer chegar. Assim como os atletas de alta performance, imagine-se de novo e de novo em sua vitória. Ou seja, saber o que você quer que o dinheiro faça por você terá uma maior probabilidade de alcançar seus objetivos. Os especialistas em finanças sempre sugerem àqueles que estão economizando para o futuro começar com um plano e com metas específicas. Isso consiste em saber o que necessita para alcançar seu objetivo dentro de um tempo específico. Por exemplo, um de seus objetivos pode ser economizar dinheiro equivalente a 6 meses de trabalho para casos de emergência ou economizar dinheiro suficiente para um grande evento como adquirir uma casa. Cada vez que temos uma meta específica em nossa mente, isso nos ajudará a economizar melhor. Pode ser para um fundo de emergência ou liberdade financeira. Não importa o objetivo. Hábito 3 Crie seus próprios truques mentais E se a decisão de não comprar aquele novo celular fosse tão fácil quanto seguir uma regra que dita que você não pode gastar mais de 300 reais em um produto ou serviço que não é essencial para sua vida? A boa notícia é que você pode criar algumas regras que funcionam exclusivamente para você. De fato, fazer isso seria um ótimo hábito para implementar em sua vida. Esses tipos de regras, truques e estratégias que implementamos para nós mesmos como não gastar mais de 25 reais em uma refeição, 50 reais em uma peça de roupa ou comprar um celular novo se for realmente necessário simplificariam bastante todas as decisões que tomamos a cada dia. De acordo com alguns economistas, implementar essas regras heurísticas podem ajudar a desenvolver bons hábitos econômicos. Hábito 4 Viva como se fosse um milionário em segredo Não são todos os milionários que vivem em uma mansão ou dirigem uma Ferrari. A verdade é que a maioria leva uma vida bem abaixo desse modelo. De acordo com Thomas J. Stanley, o autor do livro O Milionário Mora ao Lado, menciona que Os milionários não desperdiçam seu dinheiro. Muito pelo contrário, eles economizam mais do que gastam. O livro mostra que a maior parte da riqueza provém do trabalho inteligente e economia de muitos empreendedores. Hábito 5 Saiba quanto dinheiro entra e sai do seu fluxo de caixa Se você não sabe ao certo quanto você tem depositado mensalmente em sua conta, você não saberá quanto dinheiro precisa alocar para atingir a sua meta financeira. Você precisa saber seus gastos para controlá-los, porque o conhecimento é o primeiro passo para uma mudança duradoura. De fato, existem muitas pessoas que nunca usaram registro de receitas e despesas. É totalmente chocante saber que muitos empreendedores nem mesmo checam suas contas bancárias. Logo, o resultado disso é o fracasso e a perda de dinheiro. Se você não sabe quanto dinheiro gasta em suas refeições em restaurantes e passeios sociais, como você pretende mudar? Você tem que se tornar o gerente financeiro do dinheiro que entra de seus fundos financeiros. Hábito 6 Faça o seu melhor para sair de todas as dívidas inadimplentes. Certamente, todos em algum momento de sua vida tiveram que assumir dívidas. No entanto, se você é um daqueles que tem dívidas incobráveis, como as de cartões de crédito que você está pagando altas taxas de juros sem medidas, sua prioridade número 1 deveria ser sair delas, e em seguida mudar esse mau hábito de adquirir dívidas ruins. Bem, logo depois de pagar todas as suas dívidas, te sugiro ter apenas um cartão de crédito, e você deve chegar a um acordo consigo mesmo, ou com outra pessoa que seja importante para você, onde você se comprometa a usar esse cartão de crédito apenas em momentos de emergência. Hábito 7 Aumente sua renda Existem duas maneiras para que seu dinheiro cresça, que é aumentar o dinheiro que você economiza ou gastar menos, e gastar menos é apenas parte do processo, já que você tem que economizar e avaliar o momento apropriado para investir esse dinheiro economizado. Logo, ganhar mais dinheiro não significa que sua renda aumentará, pois seu estilo de vida tende a nivelar com a sua nova renda. No entanto, se você aumenta a sua renda e decide nivelar suas economias, ao longo do tempo sua riqueza vai se acumular ainda mais. Um bom conselho é diversificar suas fontes de renda procurando um trabalho em tempo parcial. Pode ser fazendo algo que você é apaixonado. Hábito 8 Considere educar-se constantemente O aprendizado diário é um dos maiores segredos das pessoas bem-sucedidas. Cada segundo da sua vida importa. Não só a sua vida financeira, mas sua prosperidade em tudo o que você possa imaginar é sem sombra de dúvidas definida pelo quanto você consegue aprender durante a sua vida. Pessoas de sucesso estão em constante aprendizado. Você precisa ter esse desejo ardente dentro de você. Essa vontade de crescer todos os dias e reconhecer que cada segundo da sua vida importa. E hoje em dia, com esses materiais de educação financeira, é totalmente possível ficar rico a partir de um salário mínimo. Tudo depende da sua capacidade mental para transformar seus maus hábitos em estratégias que te levam à abundância. O que você acha 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 que